Uma votação histórica no Congresso Uruguaio. Depois de 12 horas de debates, o Senado aprovou a lei que regulamenta a produção e a venda de maconha sob controle do governo. O Uruguai se torna o primeiro país do mundo com esse tipo de legislação sobre a droga. Os senadores da coalizão governista Frente Ampla defenderam o projeto como uma estratégia para enfrentar o narcotráfico e a violência associada às drogas. Quem votou a favor diz que o projeto se insere em um contexto mais amplo de reformas sociais. Isso também faz parte da descriminalização do aborto. Se inscreve na igualdade de matrimônio em muitas ações e leis que temos votado para avançar em termos de eliminação de toda forma de discriminação. A oposição não concorda com a iniciativa porque acredita que é inconstitucional e vai levar ao aumento do consumo. No Uruguai, de acordo com dados do governo, existem 120 mil usuários de maconha. Centenas de pessoas se reuniram nesta terça-feira em Montevidéu para pedir a aprovação do projeto. Temos um novo direito. Podemos consumir ou não. Agora só depende da gente. Algo natural não pode ser ilegal. Quem nos dá isso é a mãe natureza. Em clima de festa, os manifestantes marcharam até o congresso onde ocorreu a votação. Pela nova lei, adultos credenciados podem escolher entre três opções. Cultivar até seis pés da planta, juntar-se a um grupo de produtores de maconha ou comprar até 40 gramas da droga por mês em farmácias. Os consumidores inscritos e habilitados para o consumo recreativo deverão ser maiores de 18 anos e provar que residem no país. O Poder Executivo tem 120 dias para regulamentar a lei. Aplausos